Estamos aqui na Queda Livre Paraquedismo, para fazer o que saltar de paraquedas é lógico. Temos aqui o Eduardo, o Eduardo vem fazer um salto de paraquedas aqui na Queda Livre, e vai saltar aqui com o Pagô. Vamos ver, né? Vamos lá. Carrega para baixo, frente para cá. Cuidado para não machucar a mão embaixo da rodinha do carrinho. Treinamento aqui do Eduardo, dobra as pernas, levanta a mão aqui na frente. Essa é a posição que a gente vai cair em Queda Livre, ok? Demorou. 40 segundos a 200 por hora, vamos nessa? Vamos que vamos. Paraquedas e arriba. É, nice. Cuidado com a mão aí. Tem mais alguém para saltar contigo aí? Tem ali ó, burro, macarol. E aí, rapaziada? Rapaziada e moçada, né? Bora lá então. Bom, vamos lá então. Galera mineia. Onde está aqui? Olha ai mineia. Cadê? Cadê? Vamos! Aparecer a altura que está aqui? Tudo bem que está? Vamos! E aí? É uma metade de altura? Então vamos que vamos E aí E aí Eduardo, é Eduardo mesmo né, valeu garoto, Eduardo aqui na Queda Livre, mandou um belo salto, obrigado pela confiança, mandou bem demais, show!